E especialistas alertam já há alguns anos que os fenômenos climáticos extremos vão ficar cada vez mais frequentes. A causa é o aquecimento global. A ratificação do Acordo de Paris pelo Brasil para deter o processo exige que o país implemente políticas públicas em várias frentes. A temperatura média da Terra já aumentou pelo menos 1 grau Celsius nos últimos 200 anos. Este aquecimento pode mal ser percebido pelo cidadão no dia a dia das cidades. Por outro lado, eventos climáticos extremos começam a ser mais frequentes e próximos de nós. Exemplos são os estragos dos ventos do final de janeiro em Porto Alegre. O desordenamento do clima é o principal efeito do aquecimento global. O Rio Grande do Sul nunca teve ciclone nem anticiclone. Nós estamos tendo um atrás do outro. E é só o começo porque virão muito piores. Cada dia mais. O que acontece? As pessoas falam, ah, mas a chuva, a chuva de 41 não choveu. Não. As chuvas estão cada vez mais desorganizadas. Então a desordem climática é pior do que a abundância. Não é uma chuva maior. É mais chuvas desorganizadas, mais chuva de pedra no verão. O compromisso assumido pelo Brasil ratificando o Acordo de Paris nesta semana é um dos mais ousados entre os países que assinaram até agora. Começa com a redução de 37% nas emissões de gases do efeito estufa até 2025 e 43% até 2030. Isto passa pelo replantio de 12 milhões de hectares de florestas e a ampliação das energias renováveis na matriz energética, hoje baseada nos combustíveis fósseis. Para o pesquisador do Instituto de Petróleo e Recursos Naturais da PUC, políticas públicas precisarão ser implementadas. São várias frentes e o governo precisa atacar todas ao mesmo tempo. Então não dá para descuidar de uma área em detrimento de outra, porque o nível de redução de emissões realmente é ambicioso. Então tem que ser abordado todas essas frentes que o governo propôs na sua meta. O biólogo da Agapã também cobra um plano do governo e reforça medidas necessárias para reduzir as emissões de CO2 na atmosfera. Nós temos que apostar tremendamente na energia solar, na energia eólica, nas células fotovoltaicas, na eólica, não deixa de ser uma solar indireta, nas hidrelétricas mais inteligentes, sem absurdos, que nem Belo Monte. A outra forma é replantio de florestas. Não é monocultura de árvore daninha exótica, é replantio de florestas. Nós temos que investir, sumir com a soja da Amazônia, sumir com a pecuária da Amazônia, reintegrar a Amazônia, estudar uma produtividade, fazer de lá um extrativismo inteligente, extrativismo racional.